Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês 5 produtinhos aleatórios pra vocês poderem ver assim ó, o que que eu tô gostando ultimamente, o que que eu não tenho gostado, mais 5 coisinhas que eu tenho amado muito, muito, muito. Então, vamos lá! Bom, então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês 5 coisinhas. Eu não vou mostrar assim, tipo, por ordem, sabe, do que que eu tenho gostado mais, do que que eu tenho gostado menos, mas são os meus 5 favoritos, assim ó, sabe, que eu tenho usado muito, muito, muito e eu espero que vocês gostem. Uma das coisinhas, assim, que eu tenho usado muito desde que eu comprei é essa sapatilhinha da Melissa. Faz algum tempinho já que eu comprei e assim, tipo, eu falei isso já em outros vídeos, mas quando eu comprei ela eu pensei que eu não ia usar tanto, assim, sabe? Porque não foi aquela coisa de amor, amor, amor. Mas gente, eu tenho usado muito, 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 muito essa Melissa e eu tenho gostado forever dela, sério. Então, assim, é muito versátil, você consegue usar com tudo e sem contar que é preta, né, gente? Ela, por mais que tenha aquele laço na frente dela, não chama tanta atenção. Ele fica uma coisa mais light, assim, e é super confortável, né, gente? Não tem como você dizer que uma Melissa não é confortável. Pelo menos todas que eu tenho aqui são hiper, hiper, hiper confortáveis e é uma das coisas, assim, que eu tenho usado muito. Toda vez eu me pego, sabe? Eu tô montando um look, eu me pego, tô com ela já no meu pé. Aí eu até fico pensando, falo, não, tá na hora de trocar, né? Tá na hora de tirar essa sapatilha, senão o povo vai pensar que você só tem ela, vamos trocar. Mas é uma das coisas, assim, que eu tenho usado pra caramba. Outra coisinha que eu tenho usado muito, 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 muito é esse perfuminho aqui que eu ganhei da minha mãe de presente. É da Zara, é o Zara Hollywood, Los Angeles. E, gente, ele é um perfume muito, muito, muito bom. E ele é um cheirinho, assim, tipo, meio cítrico, sabe? Eu gosto de perfumes cítricos. E eu tenho usado, ó, desde que eu ganhei em outubro e, tipo assim, já foi até razoavelmente bastante. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele é All The Toilettes. Que chique, gente. All The Toilettes. Então é aquela coisinha, assim, sabe? Mais leve. É um perfuminho mais leve pro dia a dia. E outra coisa, gente, o verão tá chegando. Eu não consigo usar perfume, assim, sabe? Muito doce ou aquela coisa muito forte. Começa a doer a minha cabeça. Então eu prefiro perfuminhos, assim, mais suaves, mais light. Outra coisinha que eu ganhei de presente também, que, assim, virou minha vida. Eu tenho usado, assim, muito, muito mais do que muito de muitos vídeos, muitos, muitos que eu tenho falado nesse vídeo. Que é o meu pozinho da Estúdio Fix, gente. Assim, eu não sou muito fã de cobertura pesadas. Mas eu acho que por um pó, sabe? Pra você não ter que ficar passando base, passando corretivo e isso e aquilo. Então eu acho que pra um pó, isso é perfeito. Porque ele, tipo, uma base, ele já é, tipo, um pó, tudo junto, tudo misturado. E, tipo, fica perfeito na sua pele. Então eu tenho usado muito... Eu vou até mudar de frase, gente, porque eu tô falando muito, muito. Então eu tenho usado bastante ele, ó. Ele já deu uma descidinha boa aqui. E eu pretendo ir comprando, aos poucos, assim, mais pós pra ir experimentando da MAC. Tá bom? Então, outra coisinha, que é esse sutiãzinho aqui. Gente, me desculpem, mas a pessoa aqui não sabe falar o nome dele. Não sei se é strap. Não sei, gente. Então, ó, ele é lindo, assim. Como vocês sabem, eu uso muito roupa branca e muita roupa preta. Então eu preferi o quê? A hora que eu fui comprar. Esse aqui é da Marisa. Eu comprei ele na Marisa. Paguei, eu acho que R$39,90, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, tipo, que tipo de roupa que eu tenho mais que daria pra usar com ele? Roupas brancas ou roupas pretas? Porque todos que eu tava vendo eram tudo preto. Tudo sutiãzinho preto. E aí, quando eu vi esse branco e, tipo, ele vinha até aqui em cima, sabe? Eu queria um que viesse até aqui em cima, porque eu não tenho muita roupa decotada. Então minha intenção era o quê? Pegar um que, tipo, só ficasse aqui, ele não ia mostrar tanto. Então eu queria um que viesse até aqui em cima pra poder mostrar bem. E o que eu gostei dele é porque ele tem duas alcinhas aqui na lateral. Isso depois eu vou mostrar pra vocês aí de pertinho. Então ele fica duas alcinhas na lateral. Gente, ele não tem abertura. Ele é tipo um top. Você tem que vestir por cima, sabe? É tipo um top. Então isso me fez gostar ainda mais dele. E assim, eu tô usando só pra não falar muito. Mas eu tenho gostado bastante. E é uma das minhas peças favoritas. Eu acho que dá uma realçada, aquela coisa assim, fica mais chique, né? Por mais que seja uma blusinha simples assim, ó. Só de você colocar ele já valoriza bastante. E minha última, gente. Minha última peça que eu tenho gostado muito, que é uma coisinha mais diferente, que eu vou mostrar pra vocês. É esse tapete aqui, ó, de malhação. Ele é um tapetinho que eu comprei na loja Havan. Então ele é um tapete assim, ó, bem grande. E ele é meio acolchoadinho. É próprio pra malhação mesmo, pra você poder fazer pilates ou fazer essas coisas assim. E como eu falei pra vocês, eu tenho treinado em casa ultimamente. Vocês vão poder ver até um vídeo aí que eu vou fazer da minha rotina fitness. Assim, eu não sou a melhor pessoa, né, pra dizer fitness. Mas o que eu tô tentando fazer pra perder peso e pra chegar nesse verão assim, ó, pelo menos um pouquinho melhor, né, gente? Que a gente não vai conseguir chegar no verão assim, uau, top model, né? Mas um pouquinho melhor já, porque, sabe, a idade vai chegando, os pesinhos vão aumentando. E a gente tem que fazer alguma coisa. Então eu comprei esse tapetinho na loja Havan e eu tenho usado, gente, bastante. Gostei e se eu não me engano, gente, eu paguei R$49,90 nesse tapete, tá bom? Lá na loja Havan. Então, gente, é isso. Esses são os meus cinco produtinhos aleatórios favoritos. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham dado aí pra ver o que eu tô gostando ultimamente, o que eu tenho usado, o que que, sabe, está à minha volta de aleatórios, né? Não fica naquela só roupa, só maquiagem, só essas coisas de moda, pra vocês poderem ver. Claro que a maioria aqui foi roupa e foi maquiagem, né? Mas, é, são coisinhas mais diferentes e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem pelos tantos de muito, gente, que eu falei nesse vídeo. Mas, quando uma coisa pra mim é favorita, ela se torna muito, 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 muito e muito, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, clica aí no gostei, compartilha, favorita o nosso vídeo. Um super beijo pra vocês. Até a próxima e tchau!